Se você está procurando um notebook com valor acessível e com um bom processador, com toda certeza vai acabar topando com esse notebook. Notebook Multi Ultra, esse notebook vem com um processador da 11ª geração da Intel, basicamente o Core i5-1135G7. O processador aqui nesse caso vale destaque, isso porque ele conta com várias tecnologias bem recentes e muito legais que só a Intel pode trazer, como por exemplo a tecnologia Intel Depth Learning Busts, que acelera o PC em tarefas desenvolvidas com inteligência artificial. Ou por exemplo a tecnologia Intel Quick Sync Video, que torna esse notebook muito mais leve para reproduzir vídeos e também para estar. Ou como por exemplo também a tecnologia Intel Thunderbolt 4, que permite transformar a sua saída USB em uma saída de vídeo para um monitor externo. E graças a esse processador a gente vai conseguir colocar nesse notebook até 4 monitores simultâneos, mesmo com ele tendo apenas uma saída de vídeo HDMI dedicada. Porém, aquilo que a gente acabou de falar, tem como converter as saídas USB e USB-C em saídas de vídeo também. Muito da hora, né? Bom, já que a gente observou aqui a saída HDMI, a gente tem uma saída USB-C numa lateral, uma saída USB 3.0, uma entradinha para cabo de rede nesse cara, a outra lateral do notebook, uma saída USB 3.0, uma entrada para áudio P3 e uma entradinha para cartão de memória, além de entradinha de rede. Estamos falando de um notebook com a aparência simples, que eu particularmente acho bonita, né? Deixa eu tirar o plastiquinho, que maneiro. E alá! O notebook também conta com um box bem simples, tem uma caixa azul escrito Multi Ultra, lacrezinho bonitinho. Basicamente é assim que ele vem protegido ali dentro. A gente vê ali o material que supostamente prende ali dentro da caixa, junto com a parte de baixo, o seu carregador. Carregador de 20 volts, 3 ampere, bivolt, uma tomadinha destacável, basicamente 3 pinos, que é bem padrãozinha do Brasil. Também tem um cabinho relativamente grande, com um pininho de conexão ali redondinho. Além das características físicas laterais que já exibi aqui no vídeo, nós temos uma tela de 14.4 polegadas, que traz uma imagem muito bonita para a gente, e consegue reproduzir, junto com o notebook, né? Num contexto geral, vídeos até em 4K, uma tranquilidade bacana. Como por exemplo, ó, estamos rodando o vídeo em 4K agora aqui no YouTube. Luz e anúncios vai estar especificando que ela é uma tela HD, mas como a gente vê aqui, ó, na própria configuração do Windows, ela é uma tela Full HD. O que quer dizer na prática? Que por mais que eu coloque aqui um conteúdo, né, em 4K, ela não vai conseguir te exibir ali o 4K perfeito, né? Porque ela tem essa limitação de pixels do Full HD, a gente tem 1080 pixels. Mas ainda assim, ó, qualidade bacana, cara. A gente tem uma imagem bacana de verdade. Vai mencionar que essa tela também dá conta de reproduzir conteúdos em HDR, né? Que é aquela iluminação mais forte, que deixa tudo mais vivo. E a taxa de atualização da tela é 60 Hz. Ou seja, reproduz conteúdos até em 60 FPS. Mas vale mencionar que eu não consegui informações exatas de qual tipo de painel utilizar nesse notebook. Então, se você souber, comenta aí embaixo, porque eu ainda não sei. Além da tela, né, dá pra ver que ele tem um teclado bem simples. É um teclado de membrana silencioso, bem confortável de usar. Um detalhe que muita gente não presta atenção nesse teclado é que ele não tem a interrogação, viu? Um monte de usuário perguntando como é que acha a interrogação desse negócio. Gente, é só apertar a tecla Alt-GR e mais W. Aí aparece a interrogação. É normal alguns teclados não terem, né? A gente consegue notar que esse teclado notebook não tem a parte numérica, aqui o teclado numérico na lateral. Até pra deixar ele mais compacto, né? Uma vez que a tela dê de 14 polegadas, pra ficar mais fácil de levar ele pra todo lugar, seria meio que o tiro no pé com um teclado maior aqui, de bobeira. Ele também conta com esse Touchpad, né? Que basicamente faz a função do mouse. Obviamente, você der aquela cutucadinha de leve, o PC responde ao clique. Mas até mais ou menos aqui, ó, nessa área do Touchpad, se eu apertar fundo, a gente tem aqui a resposta do botão direito e aqui do outro lado a resposta do botão esquerdo. Só que em cima mesmo, ó, que não tem resposta. Até aqui nós temos. É um Touchpad que cumpre bem o seu papel, só que eu fiquei um pouco incomodado, principalmente na área central, ó, que às vezes você tá apertando, né? Tá usando aqui, você quer apertar o botão direito. Ele aperta os dois botões juntos, né? O esquerdo e o direito, porque aqui a gente tem uma área de interseção. Nada que a gente não resolva com o bom e velho costume de usar um notebook, né? Ou com um mouse externo. Aqui na parte frontal também podemos notar a luzinha que indica que ele tá ligado. Luz aqui de recarga de bateria, né? Quando a bateria tá vazia ou cheia, essas luzes aqui acendem. Botãozinho de ligar e desligar bem no cantinho. Ele não tem a mesma sensação tátil que os outros botões do teclado. Ele é um pouco mais duro de propósito, né? Pra você não ficar ligando e desligando à toa. E aqui escondidinhas temos duas caixas de som. Bom, se tratando de som, espero que meu microfone capte legal aqui. Mas... Esse é o som do nosso notebook. Eu diria que ele tem um som decente pra você que quer assistir um filme, pra você que quer assistir um vídeo. Ele vai dar uma boa clareza vocal. Mas, cara, é bem limitadinho o som mesmo. Não vai pegar um gravezinho legal. A ponto de que, por exemplo, dependendo do celular, ele vai ter um som melhor que esse notebook. Via de exemplo, um iPhone vai ter um som um pouco melhor. Então, vamos dar o play aqui na mesma música, ao mesmo tempo. Primeiro, tá no notebook. Vou subir o volume pro máximo. Já tá. Agora vamos subir o som do iPhone. Abaixar o meu notebook. Bom, eu acho que já deu pra entender, né? Detalhe que ele também conta com uma câmera frontal bem discreta aqui na frente. Aqui nós temos dois microfonezinhos, né? Não sei se tem dois exatamente, mas dois furinhos aqui de microfone pra captação de áudio. E a câmera frontal acaba sendo útil, mas é bem basiquinha. Não espere super qualidade. Isso é um padrão normal aí dos notebooks atuais, né? Então dá pra fazer um rilhão, dá pra conversar. Mas é essa qualidade aqui, mais ou menos, que você vai ter. Ainda analisando as características físicas dele, na parte do fundo, nós conseguimos ver aqui o tampão inteiro. Alguns notebooks têm uma tampinha separada, às vezes pra upgrade, né? Pra facilitar isso. Umas borrachinhas, né? Pra ele não escorregar na superfície. Um adesivo grandão da Anatel. Segurança do Inetro e tudo mais. Mas note uma coisa. Aqui a gente tem uma saída de ar, né? Pra refrigeração do notebook. Afinal, os notebooks esquentam e precisam, né? De serem refrigerados. Só que eu só percebo uma saída de ar aqui na parte de baixo. A gente não tem saída de ar nas laterais. Nenhuma das laterais do notebook. Então se vocês tiverem posse de um notebook desse, tome cuidado pra não obstruir essa saída aqui. Porque ele vai superaquecer. Não vai ter saída de ar. Se você tampar isso aqui. E, cara, vamos falar a verdade? É muito fácil de tampar isso aqui. Se eu estiver usando aí numa cama, por exemplo. Cama, né? Tem um negócio que é meio de paninho, né? O que o pano faz? Ele abafa a saída, mano. Então se você quiser um desempenho maior, né? Porque quando superaquece, cai o desempenho. Preste atenção nessa parada da saída de ar, cara. Não obstrua ela. Se aprofundando um pouco mais na questão de sistema e performance. Esse carinha aqui já vem todo configurado pra usar. Ele vem com o sistema Windows 11 instalado e ativado. Então, beleza. É comprar, sair usando e acabou. Pra uso básico, ele de maneira nenhuma vai ser uma decepção. Uma vez que ele é muito rápido. Vamos abrir aqui uma janela. Digitar a PC do Fafá YouTube. Digitei tudo errado. Vamos abrir aqui o meu canal do YouTube. E fazer isso em outra guia. PC do Fafá YouTube. Vai digitando tudo errado. Sem cortes, ó. E presta atenção, cara. O notebook, ele reage bem rápido, ó. Abre o videozão aqui, ó. Rapidão. Tranquilo. Sem emolação. Vamos fazer de novo, ó. PC do Fafá YouTube. E agora que você deixa a sua inscrição, você vai entrar aqui igual eu tô entrando. E deixar a sua inscrição no canal. Tá achando que eu sou bobo? Aqui tem jabá, meu amigo. Aqui tem jabá também. E é isso, cara. É um notebook, assim, que vai te garantir uma velocidade pra execução de tarefas. Ah, estamos executando aqui o navegador de internet. Vamos abrir a Steam, né? Que é o aplicativo de jogos. Aqui, abriu. Já tava carregado já no cache. Mas ainda assim, ó. Muito rápido. Vamos abrir o Microsoft Edge. Olha lá. Abriu. Vamos pegar aqui um outro programa aleatório. Sei lá. Microsoft Store. Que é um programa que demora a abrir. Opa. Esse aqui tá demorando um pouco mais. Já abriu. Olha só que bacana. Rápido, cara. Bom. Isso acontece porque ele tem um SSD nele. Ainda nesse vídeo a gente vai abrir ele pra ver como ele é por dentro. Pra saber que tipo de SSD tem nele. Mas ele veio com SSD de 256 GB. Tem versões com mais armazenamento, tá? Mas a versão que eu peguei foi essa. Daí ainda no vídeo de hoje a gente vai ver essa questão de melhoria, né? Que dá pra melhorar ainda nesse cara. E ele também vem com 8 GB de memória RAM DR4 funcionando em single channel. Ou seja, tem uma memória aqui de 8 GB. Também quero ver se eu consigo colocar mais armazenamento nele. Isso aqui é relevante. Quando a gente abrir a gente vai ver. O processador a gente já tinha mostrado. Que é o Core 5 1135 G7. Tem seus 4 núcleos e 8 threads. E na prática é pra pegar uma frequência de turbo boost 4.2 GHz. Só que a gente tá falando de um notebook. Pra isso a gente tem que ver se o sistema de refrigeração do notebook é bom o suficiente pra conseguir manter a performance dele. A maioria dos notebooks a gente sabe que costumam ter falhas nisso, né? Como é um processador de 11ª geração da Intel e não vem com uma placa de vídeo integrada. A gente tem aqui um gráfico integrado que é o Intel Iris Xe Graphics. Até que ele dá um caldo. Não chega a ser um gráfico integrado como o da AMD. Que roda até muitos jogos, né? Aqui a gente vai rodar algumas coisas sim. Mas não tanto quanto o gráfico da AMD. Porém a gente pode falar, né? Que pra tarefa simples ele é bem eficiente. Mas vale mencionar que o conjunto processador e gráfico integrado ainda vai me permitir, por exemplo, a gente tá a vídeos aqui no CapCut. Fazer uma live. Então ele não é um computador fraco. Ele tem uma limitação na parte de vídeo por não ter placa de vídeo. Mas a potência do processador é boa. Tanto que, por exemplo, se eu submeter o processador aqui num teste de estresse simples do CPU-Z, clicar aqui em Bench CPU, a gente vai ter uma pontuação interessante pro preço da máquina, por ser um notebook e tudo mais. Nós temos um processador capaz de exprimir, né? 505.1 no single thread aqui do teste de estresse do CPU-Z e 2.598.8 no multitarefas. O single thread dele é muito bom. O multitarefas dele é mediano, porque ele tem apenas 4 núcleos, mas também não deixa a desejar. Se a gente comparar ele com outros processadores, que tá o nosso processador, nós podemos ver que ele supera, em termos de multitarefa, o Intel Core i7-1137-0H, o Ryzen 3 3100, mas ele fica atrás de um Ryzen 3 4300GE e também de um Ryzen 3 4100. Tratando da pontuação de cada núcleo, a gente tem ele mais próximo, de um Core i5-8600K, que é um senhor processador, do Ryzen 5 360X, de um Core i7-7700K. Ele bate uma pá de processador aqui bem forte. Detalhe que a maioria dos notebooks tendem a performar mais quando a gente conecta ele na bateria. Então, conectei o meu aqui na bateria e já fiz o teste de benchmark, né, do CPU. E até que ele ganhou uns pontinhos, mas foram pouca coisa, né, a ponto da gente não poder dizer que chegou a mudar o patamar de performance, beleza? Mas sim, ficou um pouquinho mais forte na tomada. E já aproveitando aqui, falando de carregamento, a bateria dele é de 4.500 mAh. Uma bateria que eu achei que teria uma duração pequena no uso comum, mas ele promete 4 horas ligados, né, fora ali da tomada. Até que consegue render mais, viu? E consegue fazer mais do que isso. Então, a gente pode falar que a gente tem aqui uma durabilidade de bateria ok para o notebook. O notebook tende mesmo a durar um pouco menos, né? Não é como o celular, por exemplo, que dura o dia todo. Bom, a gente viu aqui em questão de pontuação, né, a performance que ele traz, mas eu quero saber se o conjunto do notebook vai permitir com que a gente use toda a potência do processador, né, que está sendo vendido aqui nessa máquina. E por isso a gente vai fazer um teste de thermal throttling para saber se ele consegue manter a temperatura e se ele não perde muita performance. Acontece muito nos notebooks deles não entregarem, por exemplo, a potência máxima pré-definida na especificação técnica por conta dessa questão de throttling, dissipação de calor, tá? Espero que com esse não aconteça. Para a gente estar testando isso, nós vamos aqui no próprio CPU-Z, na aba Bench, vamos clicar aqui em Extrair CPU. Nesse momento, ele está elevando o meu processador para uma categoria de utilização de 100%. Tanto que, se eu abrir o gerenciador de tarefa, consigo ver aqui na aba CPU que ele está a 100%. Posso colocar aqui numa maneira de gráfico que eu acho que fica mais fácil de visualizar, beleza? Então, nós temos aqui o processador operando com 100% da sua capacidade. Observe o clock. Ele com o clock burst máximo, ela é para estar pegando ali em torno de 4.2 GHz e aqui já está em 3.73. E agora a gente tem que analisar e entender por quê, né? Por que não está batendo os 4.2 GHz travados? Pode ser por conta de configuração da CPU? Pode também. Mas será que ele está com uma temperatura muito alta e isso está impedindo ele de bater toda essa frequência? Por exemplo, será que se eu abrir um jogo ou um aplicativo específico, ele vai bater os 4.2? Vamos descobrir tudo agora, tudo agora. Agora, com o processador Substress, a gente vai dar uma olhada aqui no programa HW Monitor, que eu abri aqui na lateral. Nesse programa, nós vamos conseguir monitorar todo o PC, inclusive aqui o consumo energético. A gente pode ver o consumo energético do processador, a temperatura, a gente já pode ver aqui, que ele já bateu o Thermal Trutter, a temperatura máxima, que seria 81 graus para ele estar operando perfeitamente. Tanto que aqui já ficou vermelhinho, né? Pode ver que ele bateu o consumo máximo aqui de 41.30 watts. Se nós descermos um pouco mais, a gente pode ver o clock do processador, que chegou até a bater 4.2 MHz, mas agora está operando a 3.577, por aí. Infelizmente, eu não preciso de manter muito o teste aqui para já entender que a dissipação desse notebook não vai deixar a gente usar toda a potência do processador, limitando aqui a performance. Agora já está em 3.485, 3.503. O processador naturalmente abaixa a performance para trabalhar dentro de uma escala, uma margem de temperatura, no qual ele não vai limar ou coisa do tipo. Mas é claro que também trabalhando no limite, né? Tende-se a ter uma vida útil um pouco menor. E basicamente é isso, galera. No teste de estresse, se você ficar usando esse processador a 100%, vai rolar isso daqui, tá? Então a frequência do Turbo Boost máximo aqui, ele não vai pegar. Mas a gente tem que levar em consideração outras atividades. Por exemplo, vou abrir aqui um jogo. Então vamos fechar aqui, parar de estressar o processador. Bom, e aqui nós temos o comecinho do GTA V rodando nativamente na casa dos 57 fps, mais ou menos. O gráfico integrado a 90% de uso, 80% de uso. E a gente nota o processador operando ali na casa dos seus 50%, 61% mais ou menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não está usando ele a 100% nessa situação, o que libera um pouco para a gente ali, né? De performance a mais no processador, uma vez que ele não tem motivos para superaquecer. Mas ainda assim, olha só, está batendo lá seus 79 graus, o que está impedindo ele de chegar nos 4,4.2 GHz. Ele está batendo 3,8 agora, uma frequênciazinha um pouco maior, está vendo aqui, ó? Mas o danado não está pegando os 4,2. Vai ser complicado. Uma briga aqui que já está perdida, meus amigos. Eu aposto que já está perdida. Mas a performance está boa, que é o que interessa para nós, né? A performance está funcionando legal. Mas é isso, cara. É um notebook que a gente vai ver, ó, que até em situações de jogatina, vai operar com trutas de processador. Principalmente por conta dessa questão aí de aquecimento. Mas aproveitando, né, que a gente já está testando jogos, vamos para o próximo. Temos aqui o famoso Cleitinho Kratos do God of War. Estamos, né, estamos aqui na cena inicial do jogo. E, cara, eu a fiz de tudo, né? Baixei o jogo no máximo possível para tentar fazer ele rodar. E até que na cena inicial a gente conseguiu aqui uns 30 frames, mas estava funcionando aos 20, antes de eu ligar aqui o modo de gravação. E assim, cara, está bonito o jogo? Não está. Mas eu acho que dá até para brincar, viu? Não vou mentir, não, tá? Dá até para brincar. Detalhe que a gente já está controlando aqui o Crate, né? Nessa Crescene. Olha o dropzão aí e tudo mais. E é isso, tá? Não é um notebook para você rodar a Deus da Guerra. Mas executa, né? Aqui nós temos um lado de Nintendo Switch com Zelda Tears of the Kingdom. Está rodando ali uns 25, 24, 30 frames. Sinceramente, ainda não está ali com o FPS ideal. Mas está bem jogável, está se tratando do jogo. Eu acho que com carinho aqui, uma configuração a mais, a gente deva conseguir cravar aqui uns 30 FPS. Até que dá para rodar bastante coisa, né? Se eu consigo rodar o Zeldinha, eu vou conseguir rodar vários outros jogos de Nintendo Switch que são bem mais leves. E de exemplo, executei o Crash Team Race. A gente está tendo o FPS muito parecido com o Telégio de Zelda, né? No caso. Mas também bem jogável, bem bacaninha. Bacaninha. Então dá para brincar legal com esse notebook. Ixi, deu uns bugzinhos aqui na tela. Mas de boa, cara. Pô, dá para rodar uns emuladorzinhos aqui da hora. Uns joguinhos da hora. A gente viu que já rodou um GTA, né? Tranquilo. Bacaninha demais, velho. Abri aqui também um CSGO online, cara. Jogando aqui no controle. E o que nós temos, meus amigos? É o jogo rodando aqui na casa os seus 40, 50, 30. Foi uma oscilação constante muito maluca. E eu levando muita bala, né? Dos inimigos. Porque, né? Todo mundo aqui de mouse e eu jogando com controle na gambiarra, né? Ainda assim, cara. Dá para garantir uma diversão. Mas como você pode ver, né? O CS2 não é um jogo tão pesado assim. E um PC, né? Ele não cumpre com as exigências ali total, né? Para estar rodando o CS2 a pelo menos 60 quadros. Mas a gente não deixa de ter diversão aqui. Sabendo escolher legalzinho os jogos. Mesmo com um PC que a gente pode falar que não é literalmente ali uma máquina gamer. Você consegue transformar, sim, em uma máquina gamer. E jogar, né? Se divertir com uma vasta gama de jogos, né? Vasta opção de jogos para você. O nosso notebook também possui uma boa conexão com a internet. Possuindo Wi-Fi 5 GHz, 2.4 GHz. E essas conexões também são muito legais para a gente poder jogar na nuvem. Por exemplo, estou conectado na Wi-Fi 5 GHz. E consigo executar jogos mais pesados na Xbox Cloud. Daria também para jogar no sistema de jogos em nuvem da Nvidia. Só que o Xbox Cloud é mais acessível, né? Por isso que a gente está testando ele. E aqui na Xbox Cloud, você vai executar o jogo no navegador de internet. Tem mais de 100 jogos de Xbox disponíveis para você jogar. Só que você precisa de ter a assinatura da Microsoft, né? O primeiro mês é baratinho, mas depois eles metem um pouquinho a faca. Por ser, na nuvem, a gente tem um pouquinho de delay na hora de acelerar o carrinho, de jogar outros jogos. Mas ainda assim, é muito legal. Você vai ter os jogos ali a 60 FPS, com gráfico no máximo. E é isso, né, cara? Tipo, ah, nossa, quero rodar um jogo mais pesado. Você tem recursos, né? Isso com qualquer outro notebook, com celular, né? Mas é legal saber que funciona muito bem nesse cara. A verdade é que além do Wi-Fi, a gente vai ter uma boa conexão Bluetooth aqui, ó. Estou conectado com o meu controle via Bluetooth. Enfim, você, brasileiro, né, não vai sofrer com conexão aqui com esse notebook também. Importante falar. E nem com falta de joguinho, caso você queira jogar, né? Se você quer ser gamer, que está apertadinho aí, está precisando do Note, dá pra brincar, né? Dá pra brincar legal. Até o momento, só com a análise do teste de performance, a gente pode concluir que o notebook multi-ultra não é perfeito, mas dependendo do valor que ele estiver sendo comercializado, ele vai valer bem a pena, né? Então, se tiver uma promoção bem bacana, que inclusive vai rolar, tá, gente? Estou sabendo que vai rolar a promoção dele, então já fica ligado no link aí, tá? Confira pra ver se não está em oferta, que ele deve sair com preço bem camarada mesmo. Ele estando com um precinho bom, vale a pena. Muitas das vezes até porque, mesmo com a limitação de throttling que a gente viu, o processador ainda continua sendo bom, exprimindo uma boa performance, ele continua sendo um notebook pequeno, uma bateria que até dura legal e fácil de carregar pra qualquer lugar, né? Às vezes você pode até achar um outro notebook com uma faixa de preço próxima, só que um notebook muito maior, muito pior pra carregar, ou às vezes pode ter até um pouco mais de hardware, dependendo da situação, mas na prática mesmo, por se tratar de limitações de gráfico integrado e tudo mais, não render tanto além dele, né? Muitas das vezes a própria especificação do notebook acaba te enganando, né? Então entendendo até onde ele vai, é um notebook bacana pra usar, tanto que a gente tá usando aqui no canal pra editar vídeo curto, pra postar e fazer essas paradinhas aqui e não tá deixando na mão, viu? Bom, mas a nossa análise ainda não acabou por aqui, nós vamos abrir ele pra ver como ele é por dentro, se dá pra fazer upgrade, se dá pra colocar uma em GPU, uma placa de vídeo externa. Já dando um spoiler, eu tava mexendo na BIOS e a BIOS dele é bem legal, tá? Ela não tem muito bloqueio nem nada, ela é bem aberta mesmo assim pra gente fazer modificações, o que eu achei maravilhoso, né? A gente pode ir mexendo as configurações todinhas do PC pela BIOS, geralmente alguns notebooks vêm bloqueados, e espero que aqui seja fácil também de mexer, né? Pra gente dar um upgradezão. Bom, aqui tá o notebook aberto, a gente pode ver aqui o processador, né? Tem um dissipador de calor grande aqui saindo, indo até aqui a ventoinha, que seria o exaustor dele pra resfriar, que é a parte mais preocupante que eu encontrei aqui no review, algo que deveria ser melhorado nele, mas foi o que deu pra fazer, né? A gente vê aqui a bateria dele, né? Com seus 4.500 mAh, ela é bem grandona, ocupa um bom espaço no notebook aqui internamente. Aqui nós temos a placa dele, que deve dar um pouco menos que um palmo da minha mão. Eu tava um pouco preocupado, né? Com a placa ter memória soldada, ela não tem, o que é bom, tá? Então a gente tem uma memória DDR4 de 8 GB aqui, um outro slot pra expandir, podendo pôr uma 16 GB, ou outra de 8, ou duas de 32, e por aí vai, né? Você pode mexer bastante aqui nas memórias. Essa plaquinha bem pequenininha aqui, ó, é a plaquinha Wi-Fi Bluetooth dele, também costuma ser substituível, né? Tem como colocar melhor e tudo mais, mas a gente não tem porquê. E aqui no cantinho nós temos o SSD M.2. Nós temos uma conexão aqui direto na placa. Através dessa conexão M.2, eu consigo, talvez, conectar uma GPU? Sim, porque eu vi que tem a configuração lá na BIOS, tem o suporte pra isso, só que eu precisaria de remover o SSD M.2. Daria pra eu conectar um SSD externo? Numa dock, por exemplo, daria pra fazer isso? Sim, daria. Daria, a gente conseguiria, né? Usar uma placa de vídeo externo conectada nesse cara. Dá pra fazer. Pelo menos tá tudo indicando que dá. Se eu quiser melhorar o armazenamento desse cara, eu tenho que trocar o SSD, substituir esse que tá aqui. Então, a gente vai tirar esse aqui, vai transformar ele num externo, coloca ele USB também e tudo mais, você não perde ele. Mas, não tem como colocar dois SSDs dentro dele. O que, de certa forma, é um ponto negativo, mas, se tiver um SSD grande, dá pra contornar também. É, beleza, né? Tem como ainda colocar o SSD USB e tudo mais. Algo que me chamou a atenção é esse módulo aqui na lateral, aonde que estão conexão HDMI, fone de ouvido, USB 3.0, a conexão de rede. Reparem que essa conexão, ela tá ligada aqui, ó, passando debaixo do dissipador de calor e ligando aqui na nossa plaquinha. Como é uma conexão externa, talvez a gente possa também até fazer um upgrade aqui de entradas USB e tudo mais, cara, que é interessante. Não sei se eu encontraria uma peça compatível, né, e tudo mais, mas tem uma possibilidade. Talvez dê pra fazer uma gambiarrazinha. Quem sabe dá um jeito de enfiar um SSD por aqui, um M.2, alguma coisa assim, cara. Talvez. Mas, assim, já é muito gambiarra, tá? Falar isso. Porém, minha análise interna aqui do notebook é a seguinte. Pô, a gente não tem a memória soldada na placa, já é um lucro e tanto. O SSD, né, a gente podia ter mais um slotzinho pra dar uma melhorada legal aí, mas não tem. Mas eu acho que no contexto geral, a gente vê que ele é bem montadinho até, cara. Se tratando de um notebook acessível, até que ele não tenha um projeto avacalhado, cara. Porque a gente já viu no mercado anteriormente, até coisa que parecia um tablet sendo vendido como notebook, né, cara? Aqui não, aqui a gente tem um notebook real. Então, basicamente, essa é a minha análise. O link desse produto, nosso grupo de ofertas, tá aí na descrição pra você conhecer. Tendo cupom promoçãozinha, que a gente vai soltar lá, beleza? Então você pode conseguir mais barato por lá. Espero que o conteúdo tenha sido útil pra você. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto. Tendo cupom promoçãozinha,